Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias Somos um só coração, venha sentir a vibração Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria Quem já sentiu não esquece, os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Seja reto e justo E sua oração será poderosa Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário O que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulano teria que agir assim Não esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui É para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui É para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Veja os ensinamentos que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento No Evangelho de Tiago 5, no versículo 16 Confessai as vossas culpas uns aos outros E orai uns pelos outros Para que sareis A oração do justo pode muito em seus efeitos O versículo pede que se confessem as culpas uns aos outros E isto pode ocorrer em duas situações A primeira situação ocorre quando se confessa a culpa A alguém que não foi prejudicado pela ação do pecado Que se cometeu e que gerou a culpa Neste caso, confessa-se a culpa a alguém que é um terceiro Alguém este que consideramos apto a nos ouvir Alguém este que pode ser um familiar, um amigo, etc Quando se tem um coração verdadeiramente arrependido Confessando-se o pecado com os próprios lábios Ocorre a conscientização do erro cometido Bem como a vontade de não voltar mais a cometer o mesmo erro Assim, com o arrependimento sincero e o confessar do pecado Abre-se o caminho para o perdão de Deus E, diante do arrependimento sincero do pecador E de sua vontade de não voltar mais a pecar Deus perdoará o pecador Ele será curada a doença decorrente do seu pecado E aquele que ouviu a confissão de culpa Deve orar pelo bem e pela cura daquele que pecou O que demonstra compaixão e amor E agrada muito a Deus que as pessoas se amem E se for permitido, Deus sarará o doente Se numa família, todos oram uns pelos outros Isto agrada muito a Deus Se num bairro, todos oram uns pelos outros Isto agrada muito a Deus Se numa cidade, todos oram uns pelos outros Isto agrada muito a Deus Se num país, todos oram uns pelos outros Isto agrada muito a Deus E se no planeta todos oram uns pelos outros, isto agrada muito a Deus, pois a oração de uns pelos outros é um sinal de que as pessoas estão tendo compaixão e amor uns pelos outros. De forma que se todos orassem uns pelos outros, todos receberiam de Deus as curas de suas próprias doenças e as curas das doenças de seus semelhantes. Se todos orassem uns pelos outros, todos receberiam de Deus o fim de seus próprios tormentos e aflições e o fim dos tormentos e aflições de seus semelhantes. E se todos orassem uns pelos outros, todos receberiam de Deus a paz em suas próprias vidas e a paz na vida de seus semelhantes. Porque a oração a Deus mostra a Deus um coração contrito, ou seja, um coração profundamente arrependido por ter pecado e que possui o firme propósito de não mais pecar. E Deus, vendo o coração contrito, vendo o coração profundamente arrependido, vendo a mudança interior daquele que a senhora sinceramente e que não mais pecará, Deus lhe atenderá em sua súplica e derramará sobre ele as suas bênçãos. E a oração de todos, uns pelos outros, mostra a Deus que todos estão se respeitando, tendo compaixão e se amando, e não haverá, como Deus, não derramar as suas bênçãos sobre todos. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 5, no versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Como havíamos dito, confessar as culpas uns aos outros pode ocorrer em duas situações. E a segunda situação possível é quando se confessa a culpa diretamente a aquele que foi prejudicado pelo pecado que se cometeu. Para esta situação específica, muito mais delicada, conforme explicaremos a seguir, o versículo ensina um proceder reto e justo, que é o de se confessar o erro ou pecado diretamente a aquele a quem se prejudicou, e assim obter o seu perdão. Sem dúvida, isto é um proceder reto e justo, mas que me parece que somente pode ser utilizado entre pessoas civilizadas e que têm compaixão. Onde quem errou pede perdão, e quem ficou prejudicado, vendo o arrependimento sincero e o pedido de perdão daquele que tem a culpa, este alguém civilizado e compassivo, então perdoa o culpado. Em nossos dias atuais, onde talvez sejam muito poucas as pessoas realmente civilizadas, em nossos dias atuais, onde talvez sejam muito poucas as pessoas que têm compaixão, então, diante de um pedido de perdão, a reação do prejudicado em relação ao culpado provavelmente não será a reação de compaixão e perdão ao pecador, mas sim uma reação violenta, que pode até mesmo ter um desfecho trágico. Assim, tendo em vista o afastamento de Deus por grande parte das pessoas, tendo em vista a falta de compaixão por grande parte das pessoas, tendo em vista a violência que existe em nossa sociedade atual, dificilmente se poderá confessar as culpas uns aos outros, como orienta o versículo, nas situações em que o culpado confessa seu pecado diretamente àquele a quem prejudicou, visto que muito dificilmente se encontrará pessoas civilizadas e compassivas, capazes de perdoar. Assim, trata-se de uma situação muito delicada, e que exige prudência e sabedoria, pois deve-se ter muito cuidado nos dias atuais, na prática do confessar pecados uns aos outros, nos casos onde o pecador confessa diretamente ao prejudicado, pois, diante de pessoas que não são civilizadas, e que não têm compaixão, a reação pode ser violenta e ter até mesmo um desfecho trágico. Nestes casos, onde o confessar da culpa e o pedido de perdão ao outro se mostra inviável, repetindo, preste muita atenção, nestes casos onde o confessar da culpa e o pedido de perdão ao outro se mostra inviável, acredito que se deva, então, apenas confessar a culpa a Deus, em segredo, e pedir o perdão a Deus, e assim, confessando a culpa a Deus, em segredo, e pedindo o perdão a Deus, então Deus, vendo o coração verdadeiramente arrependido, Deus perdoará o pecador, porque Deus é benigno e misericordioso, e então, não se deve mais voltar a pecar, para que não sobrevenha uma doença ainda pior do que aquela para a qual se pretende obter a cura, através do confessar do pecado a Deus, e do pedido de perdão a Deus. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 5, no versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O versículo orienta que todos oremos uns pelos outros. E deve-se orar, não somente pelas pessoas boas e amigas, mas deve-se orar também pelas pessoas más e pelos inimigos. Quem ora assim, com amor incondicional, está chegando a patamares altíssimos nos céus. Quem é capaz de orar pelas pessoas más e pelos inimigos, está realmente chegando ao amor que Jesus espera, que sintamos uns pelos outros. Assim, ore pelo bem-estar e pela saúde de quem te prejudicou, e tu mesmo receberá de Deus a cura de tuas doenças. Quem é capaz de orar a Deus pelo bem-estar e pela saúde de quem lhe prejudicou, mostra a Deus que tem compaixão e amor no coração. E Deus, vendo este ato tão lindo, que revela que se perdoou de coração ao ofensor, Deus então curará as doenças de quem ora por seu ofensor. Preste atenção! Deus, a cura de tuas doenças. Todos devemos orar uns pelos outros. Todos devemos orar uns pelos outros. Todos devemos orar uns pelos outros. Assim, orando pelo bem-estar e pela saúde uns dos outros, Deus verá que seus filhos finalmente amoleceram os seus corações e tornaram-se pessoas boas. E eu posso te garantir que não haverá como Deus não sarar a todos. Ah, se todos tivessem bom coração. Ah, se todos respeitassem uns aos outros. Ah, se todos amassem uns aos outros. Ah, se todos orassem uns pelos outros. Ah, eu posso te garantir que Deus tornar-se-ia presente e sararia toda e qualquer doença que existe. Ai, quanto se perde em não querer se aproximar de Deus. Ai, quanto se perde em não se amolecer o seu coração. Ai, quanto se perde em não se tornar uma pessoa boa. Ai, quanto se perde em não se amar o próximo. Ai, mundo, até quando tu prolongarás as tuas dores? Ai, mundo, até quando tu te manterás afastado de Deus? Ai, mundo, até quando rejeitarás a ordem, a justiça, o bem e o amor? Assim, neste momento, amolece tu o teu coração e torna-te uma pessoa boa. Amolece tu o teu coração e torna-te manso como um cordeiro. Amolece tu o teu coração e ama ao teu próximo sem condições nem limites. As dádivas de Deus serão infinitas a todo aquele que converter o seu coração ao bem. As dádivas de Deus serão infinitas a todo aquele que tiver compaixão do seu próximo. As dádivas de Deus serão infinitas a todo aquele que amar de verdade o seu próximo. Assim, ama ao teu próximo sem condições nem limites. Te liga assim a Deus e verás a provisão infinita chegar até ti. Ama ao teu próximo sem condições e sem limites. Te liga assim a Deus e verás a paz do Senhor entrar em tua vida. Ama ao teu próximo sem condições sem condições e sem limites. Te liga assim a Deus e verás as bênçãos do Senhor encherem e cobrirem a tua vida. Veja o relato que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de 1º Reis, no capítulo 16, nos versículos 29 a 33. E Acabe, filho de 1º Reis, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Honri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Honri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal, e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E veja também o que consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de 1º Reis, no capítulo 17, no versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Com seus maus atos, o rei Acabe e o povo de Israel se afastavam de Deus. Cultuando a Baal, o rei Acabe e o povo de Israel se afastavam de obedecer os estatutos e as leis bondosas e justas do Senhor Deus. E então o profeta Elias ora a Deus para que não chovesse, e Elias é atendido por Deus. Este breve relato mostra como a oração do homem justo é muito poderosa. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 5, nos versículos 16 a 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e, por três anos e seis meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago afirma que o profeta Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, Elias era um homem de carne e osso como nós, e que também estava sujeito às mesmas coisas que seduzem os homens. Elias também estava sujeito às mesmas tentações dos vícios que tentam iludir e escravizar os homens. Elias também estava sujeito às mesmas tentações carnais que buscam roubar a razão e o juízo dos homens, etc. Assim, Elias se manteve firme em ser um homem reto e justo, e, assim, sendo um homem reto e justo, era atendido em suas orações que fazia a Deus. Que, então, nos sirva de demonstração o poder da oração de Elias, e que, então, sejamos nós também retos e justos para que nossas orações sejam atendidas por Deus. Desta forma, nossa oração será capaz de curar doenças, com o mesmo poder que Elias tinha em suas orações. Seja você reto e justo, e sua oração será capaz de curar doenças. Referências bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF Online Faça em seu celular meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo Comece hoje mesmo, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Muito obrigado Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna Onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14 Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado Você acaba de ouvir na Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Ensino BND Associação Costa AThey anyway Observe se Bose Pena O que Deus O que O que tem Amém. 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 Amém.